E o assunto aqui agora é o licenciamento 2022, a fiscalização nas ruas começa em 1º de outubro, então fique atento. Olha essa, os motoristas de carros com placas final 1 e 2 tem até 30 de setembro pra renovar o licenciamento. Vou falar com a Carolina Rabelo. Não é isso, Carol? Tem que correr, pagar pra não parar numa blitz, né? Bom dia. Isso mesmo, viu, Ney? Ele ia não acabar sendo multado também, viu? Bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no Jornalismo da Record TV. Olha só, os motoristas que têm seus veículos com as placas final 1 ou 2, eles precisam ficar atentos porque o prazo pra pagar o licenciamento deste ano de 2022 se encerra agora, sexta-feira, dia 30. Então, a partir do dia 1º de outubro, o Detran já pode acabar multando esses motoristas, então eles precisam ter esse documento em mãos ou de maneira digital pra apresentar no momento em que eles forem abordados. E é muito simples, é bem fácil. A gente estava conversando com a assessoria de imprensa do Detran e eles informaram o seguinte, que esses motoristas conseguem ter acesso e emitir esse licenciamento 2022 através do aplicativo, que é o Detran Digital, ou do portal, que é o portal.detran.df.gov.br. A gente pede pra colocar aí na tela pra quem está em casa nos acompanhando, caso tenha alguma dificuldade, possa acessar um desses dois meios, seja o aplicativo no celular ou o portal também no celular, no computador, pra conseguir ter acesso a esse licenciamento. Essa pessoa, então, esse motorista que tem os veículos ali com placa final 1 ou 2, eles precisam pagar o licenciamento deste ano de 2022, mas eles precisam ver se eles não têm nenhum débito, nenhuma dívida pendente com o Detran, pra que assim eles consigam, então, ter acesso e emitir o licenciamento deste ano. Só o que que acontece? Alguns telespectadores da Record TV procuraram a nossa produção de jornalismo informando que eles estão com dificuldade em emitir esse documento, em quitar essas dívidas, então, em ter acesso ao licenciamento de 2022. E a nossa produção procurou o Detran e eles informaram justamente essa questão, porque as pessoas estão confundindo os aplicativos, achando que pode ser o do Denatran, do CNH Digital, mas não. É o do próprio Detran, que é esse que vai aparecer aí na tela, é o Detran Digital, ou através do portal do próprio Detran, que é o portal.detran.df.gov.br. Então, a gente alerta aqui que o prazo está acabando, eles têm até sexta-feira pra conseguir quitar esses débitos, se tiver alguma multa pendente, também quitar essas multas e conseguir, então, pagar a taxa de licenciamento e ter acesso a esse documento. Caso esse motorista seja parado, ele precisa, então, a partir do dia 1º de outubro, apresentar essa documentação, viu, Neila?